Justiça do Trabalho condena a rede de lojas de Santa Catarina a devolver a um ingerente os valores descontados do salário dele por extravio de mercadorias do estoque. O Tribunal Regional do Trabalho de Santa Catarina condenou a loja após concluir que não ficou comprovada culpa do empregado pelos danos. Em recurso apresentado aqui no TST, a empresa sustentou que o trabalhador tinha o dever de zelar pelas mercadorias e era ele o responsável por conferir o estoque. Ainda segundo a empresa, em caso de extravio, uma auditoria era feita e o salário só era descontado quando a empresa constatava negligência por parte do gerente. Mas na quinta turma, o relator do caso, o ministro Brito Pereira, concordou com o entendimento do regional e afastou a alegação de ofensa ao artigo 462 da Consolidação das Leis do Trabalho, que considera lícito o desconto em caso de dano causado pelo empregado. O voto do relator foi seguido por unanimidade. Por isso, o trabalhador deve ser ressarcido pela empresa. Ainda cabe recurso. Legenda por Sônia Ruberti